Comecei ao Fabiano no ano de 2000, a gente trabalhava junto num shopping de automóveis aqui em Belo Horizonte e nesse mesmo ano a gente fez um evento, um churrasco, que ele foi com violão sozinho e começou a tocar pra gente lá numa roda e a gente ficou impressionado com a voz dele. O convidei nesse mesmo ano pra uma cavalgada que a gente tinha entre amigos. Todo ano a gente fazia uma cavalgada e pra essa cavalgada a gente convidava uma banda. Pra esse ano de 2000 o convidei e ele falou que levaria o irmão dele, César, que não estava nesse dia. E foi uma loucura, era pra tocar mais ou menos umas 10 músicas, o povo pedia mais, querendo mais. Todo mundo se perguntando, me perguntando quem que eram aqueles gordinhos simpáticos, que tocavam demais e tal. Veio 2001, essa mesma turma nossa da cavalgada resolveu fazer esse evento só com eles no palco. Aí estourou de vez. Fabiano, não sei se você vai lembrar, quando eu fiz 30 anos, você foi lá no nosso aniversário na sexta, no sábado, nós tocamos junto. Até brinquei de cantar com você e com César. Tem algumas fotos aí que você vai lembrar direito. Um grande amigo, faz tempo que eu não vejo por causa da estrada, Marcelo Amaral. Foi assim mesmo, a gente que falou no começo, quando eu vendia carros lá no Shopping Belo Horizonte. Fui pra um churrasco, chamei a seda pro outro. E assim foi, fiquei no meio da turma, virei amigo deles. E hoje tá aí, nessa homenagem aí, que legal. E sinto honrado e homenageado por isso. O bonito, uma coisa que vocês têm é o brilho no olhar. Tu viu o brilho só, né, de vocês ali abraçando os amigos, o brilho no olhar, cara. Parecia que tinha flash dentro do olho de vocês. Essa pureza, essa alegria, não só de cantar, mas ficar do lado das pessoas que vocês gostam e que gostam de vocês é muito bom. Então, eu acho que é por isso que eu falo que é muito alegre, entendeu? É muito bom ouvir música de vocês, porque é aquele negócio que se é pra ficar quietinho, então não dá pra ser com vocês. É verdade. Não é não? Com certeza. E vem com tristeza também. Tem mais um VT pra vocês aqui, vamos ver. Eu trouxe uma orquestra de violeiro aqui pro Rio de Janeiro, pra uma casa muito especial, pra se apresentar. E convidei o César Menor de Fabiano, que ainda não eram conhecidos, né, já faziam muitos shows lá em Belo Horizonte, mas não eram hoje essas figuras, essas celebridades que são, né, da nossa música sertaneja. E eles se apresentaram e foi um sucesso, rapaz. E eu convidei especialmente pra essa ocasião um moço que era diretor artístico de uma gravadora, uma multinacional. Depois que terminou, eu me aproximei desse rapaz, diretor dessa grande gravadora, e falei, o que você acha? Ele falou, já acho que tem um problema, eu acho que os meninos realmente cantam bem, mas eles são pesados. Eu falei, rapaz, o talento desses meninos tem um peso que você nem imagina. Ele falou, não tô falando pesado no sentido que eles são meio gordinhos. Eu falei, rapaz, mas você só enxergou? Você não separou a gordura do talento, não? Você não separou o jogo do trigo? Eu sempre soube que o potencial do talento de vocês falava muito mais alto do que o ponteiro da balança. Em Belo Horizonte, esses dias atrás, quando eu fui visitar o meu amigo Alonso Gonçalves, um caboclo que me parou na rua e falou assim, ah, Jackson, você é amigo dos gordinhos? Eu falei, sou aquele, aqueles gordinhos que cantam é que nem passarinho. E passarinho é tão pesado que voa, né? Voa e canta bonito. Você é uma pessoa maravilhosa na nossa vida, o Jackson Antunes. Quando a gente, no comecinho da nossa carreira, quando o Fábio mudou para o Rio de Janeiro, o Fábio teve um contato com ele, chegou a trabalhar com ele também, andar com ele alguns dias. E no comecinho da carreira mesmo, no bar em Belo Horizonte, no observatório, o Jackson esteve lá, teve a humildade de chegar, entrou, subiu no palco, cantou com a gente. E nossa primeira vinda ao Rio de Janeiro, hoje a gente vem, faz shows em vários lugares. Mas a primeira vez que nós pisamos aqui, foi ele quem trouxe a gente. E nós tivemos a honra de vir com ele, a primeira vez aqui hoje. Estamos aqui de novo e ter a honra dele poder estar falando para a gente aqui. É maravilhoso. Esse sentimento, né? Está tudo ali nas palavras dele, né? Com certeza, porque esse cara aí, Xuxa, quando ele conheceu a gente, ele naquele fenômeno, na época do Damiano, aquele personagem que conquistou o Brasil, ele foi, lembra o horizonte, ele não podia nem andar na rua na época. E ele foi no nosso show, dormiu na nossa casinha com a gente, improvisamos uma cama no chão lá para ele, e de lá para cá ficou nosso amigo. Eu quero mandar um recado, caboclo, você está sumido, viu? Lembra desses matutos, amigo seu, que nós estamos cheios de saudade de você. Esse caboclo é bom. Esse caboclo é bom. Esse é dos melhores. Você ouve o somzinho e já sabe que a coisa é de primeira. Vamos mais um pouquinho, então? Vamos nessa. Música nova. Vamos lá. É aqui que eu amo Aqui no Rio de Janeiro conheci tantas belezas, visitei tantos lugares de São Paulo à Fortaleza, Foi aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. Eu nasci lá em São Paulo e cresci no Paraná, escutei tantas histórias de Minas a Luar. Meu Brasil é tão bonito, meu Brasil é tão bonito, tudo grande é o Maranhão, conheci e me apaixonei, por isso me tornei mineiro de coração. É aqui que eu amo, é aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. Ah, eu não tô gostando que já tá meio que acabando, vocês têm que cantar, tem que demorar a música, tem que fazer aquele looping, voltar. Nós viemos aqui hoje, quando falaram pra gente, vocês vão lá, Xuxo. Já é sempre uma emoção pra gente poder vir aqui com você, poder participar. Eu achei que a gente viria pra cantar e receber essas homenagens. A gente não tem como se agradecer. A gente que tá fazendo, a gente tá muito feliz com vocês aqui. A gente tá sentindo que hoje, tá sendo maravilhosa a nossa vida, muito obrigado. Muito obrigada. E eu quero confessar uma coisa. Xuxo, você... É difícil de elogiar, porque qualquer adjetivo que eu falo com relação a você, você já ouviu e não há novidade nenhuma, tá? Esse caboclo também. Mas eu quero dizer o seguinte. Vocês, gente, não tem noção. Vocês em casa já recebem muita alegria que ela passa, mas não é metade do que é pessoalmente aqui. Ixi! Você é demais. Xuxo, que a boca é bom. Deus te abençoe. Estou falando. Vou aproveitar e já vou agradecer a presença de vocês aqui. Vocês vão cantar mais pra gente, mas obrigada. Muito obrigada. Essa energia boa, muito obrigada. Espero ver vocês muitas vezes, tá? Muitas vezes. Vamos mais um pouquinho então, gente? Vamos lá? Vamos embora. Música de trabalho. Música nova, galera. Música de trabalho. Hoje eu chorei em meu quarto ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grito o seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir. Sem você não dá. Música de trabalho. Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente Pra te procurar, prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Joga a mão pra cima, galera! É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você E sábado que vem vocês vão estar aqui no Rio fazendo show aqui no City Bank Hall Dia 25, City Bank Hall Só 25? Só 25, vai querer ter os outros dias agendados Aliás, seria uma honra receber a sua visita, viu? No show Muito obrigada Valeu, obrigada Enquanto desmonta aqui o nosso musical Nós vamos agora saber o que a Samara Filipe faz quando está de folga, tá? Vamos ver então o dia livre dela Enquanto isso, a equipe X pode desmontar e vamos lá Dia livre com Samara Filipe Oi, pessoal Hoje eu estou aqui para dizer um pouquinho do meu dia livre E bom, o dia não vai ser tão livre assim Porque eu estou com o pezinho machucado Mas estou contando com a ajuda de uma grande fisioterapeuta aqui, ó Faz massagem na mamãe aqui Faz Isso Nossa Senhora E a mamãe do Adói Dá beijo Ai, vou ficar boa, meu Deus E estou colocando o pezinho agora num balde de gelo Que, oh my God Que eu preciso para tentar estancar um pouquinho a inflamação Bom, chegando na academia Um dia comigo mesmo, um pouquinho, né? Do dia livre Trabalhar um pouquinho Agora eu vou lá para cima, tá? A gente vai continuar Ó, o pé do dia do gelo, ó Beleza Ó, aqui, titó Bom, hoje, quer dizer, o pedaço do dia de hoje, eu vou levar o pequenininha ali pra nadar. Oi, pequenininha, novamente. Oi, mamãe. É, mamãe. E a gente vai para a natação dela. Chegamos aqui na natação, na chasse de esquina inteira, para nadar. E a gente vai para a natação dela. E a gente vai para a natação dela. E a gente vai para a natação dela. Então, um beijo bem gostoso na sua gatinha, que foi o terapeuta, arrasou, lindo, 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 lindo. Realmente, mas a tua carinha de dor ali no gelo. Dói, né? Então, um beijo muito gostoso. Obrigada por você dividir esse teu tempinho, esse teu momento, que é só teu e da sua filha com a gente, tá? Fica com Deus. Muita saúde pra você. E dão muitos beijos na sua gatinha, por a gente, por todo mundo aqui, tá bom? Beijo. Bem, galera, vamos lá agora para o nosso Papo X, porque ela já foi vilã, já foi santinha. E agora tá na novela das seis, escrito nas estrelas, como a mocinha Viviane. Eu vou conversar com Natália Dill. Natália, por favor. Natália, por favor. Natália, a gente já sabe que você gosta de biscoito de chocolate, pipoca, tá aqui as coisas que você gosta, tá? Para você se sentir mais à vontade. Obrigada por você estar aqui com a gente, tá? Adorei, adorei o convite. E eu tava lendo, né, as coisas sobre você e fiquei bastante surpresa, né? Porque você, a sua carinha, assim, sempre todo mundo, acho que bota a mão no fogo, que diz que você é hiper santinha, né? Essa imagem doce e tal. E eu fiquei bastante assim, falei, caracoles, gente, ela sempre gostou de fazer o lado mal da história. A vilã, você sempre preferiu até fazer nos testes da fala de meninos, porque de menino é muito doce. E você já pintou o cabelo, já ficou meio punk, meio tudo. Quer dizer, coisa que, de repente, se a gente não... Se eu não tivesse lido, eu falo, não, não pode ser ela, não bate. Não bate. Mas como é que bate com isso tudo? Ou seja, esse teu lado aí, como é que é? Porque a gente olhando para você não diz isso. Pois é, na verdade, não é ser má, não é ser vilã. É só, realmente, essa parte delicada de ser mais doce. Eu nunca fui mesmo. Então, para mim, acho que a maior dificuldade é essa, assim, no trabalho. Fazer o lado doce, fazer isso, para mim, é realmente muito difícil. Jura, Nathalie? Nossa, a gente olha para você e não tem como... É, foi um desafio, assim. Fazer a Santinha foi um desafio muito maior do que fazer a vilã. Jurava, de pé de junto, que a Santinha era a Santinha para o resto da vida dela inteira. Não. Sinceramente. E acho que a Santinha, depois que acabar a novela, ela não vai ser mais Santinha. Eu quero você. Oi. Certeza. Casou com Zeca. Pois é. É que deveria continuar, né? E depois, né? Viveram Feliz para Sempre. Tem que ver, né? A situação. Por exemplo, a tua novela já está acabando. Mais o quê? Mais duas semanas, mais ou menos, para terminar? Essa semana agora? Essa semana. Nossa, e é uma... É uma novela, assim, que tem muita coisa para a gente conversar. Não é um negócio, assim, que muitas pessoas acreditam, vai contra a religião de algumas pessoas, vai contra a crença de algumas pessoas. E eu li até que você disse que não saberia se você faria isso, porque você conheceu, né? O teu amigo pau, o teu amigo cara, depois o cara morre, aí o pai se apaixona, e aí você vai levar no ventre o filho desse cara que era seu amigo. E o negócio é complicado, né? O que ajuda um pouco a explicar são as vidas passadas, né? Acho que quando você acredita e quando você consegue entender e aceitar essa ideia de outras vidas, acho que você consegue entender um pouco melhor tudo o que acontece nessa vida. O porquê da paixão da Viviane pelo Ricardo, o porquê desse filho. Acho que se a gente só olhar essa vida, fica estranho, assim. Fica... Se só olhar o que aconteceu... Porque se a gente parar pra pensar, a Viviane conheceu o Daniel, não durou meia hora, né? E ele tá lá no céu e desce pra terra e quer proteger, né? Pra uma pessoa que ele conheceu durante meia hora. Então, por mais que eles tenham passado por muitas coisas, acidente, é pouco tempo, assim. Acho que se explica melhor quando a gente entende que são vidas e vidas que vieram, assim. E aí, o que você acredita nisso tudo que você... Eu nunca consegui seguir uma religião porque, não sei, é uma coisa minha. Eu acho que quando você acredita em uma só, você acaba achando que as outras não funcionam. As outras estão erradas e só a sua é a certa. E eu acho que todas estão certas, então eu não consigo me definir por uma. Quais são os seus defeitos? Hum, tem vários. TPM. Eu fico insuportável. Tu tem TPM? Eu tô agora. Ai, meu Deus. O que que acontece na tua TPM? Ai, varia. Eu, às vezes... Tu bate, tu xinga, tu grita? Tem vezes que eu fico... Muito irritada e tem vezes que eu fico triste, assim. Tudo fica mais acentuado. E eu tava olhando sobre você que você quis sair de casa muito cedo. Aos 10 anos, você já queria morar com as tuas amigas. Tu sempre foi... Andou com 10 meses. Tudo assim, foi muito rápido na tua vida, né? Tudo muito... É. E por que isso tudo, assim? Tipo, não é uma coisa... A vida familiar pra você... É, né? Não, eu adoro minha família. Eu acho que o... Saí de casa é porque eu dividi o quarto com a minha irmã. E aí eu achava muito difícil. Nada, adoro, amo minha irmã, não é isso? Não, mas você se espelhou nela pra fazer aquele papel da ruinzinha. Ah, Tati, isso foi horrível. Foi horrível isso que você falou. Quando eu li, eu falei, não acredito. Não que... Olha só, ela escreve assim. Tô fazendo papel da Débora aqui, da Malhação. Eu me espelhei na minha irmã. Não que ela seja má. É que ela é mandona. Ela é não sei o que. Quer dizer, acabou de dizer que a garota era tudo aquilo. Eu me espelhei na garota. É que esse é o problema do texto. Porque do jeito que você fala, sai de um jeito, né? Do jeito que a repórter botou no título, assim. Ficou horrível. Eu só disse que a minha irmã... Não, tá... Gente, que tá. Não, a minha irmã, ela é leonina. O que que tem? Entendeu? Leonina é justa e tal. Tem essa coisa de ser mais enfática. E a minha personagem era muito enfática. Ela falava, assim. Era isso. Mas não é, imagina, de fazer maldade. Imagina, não tem nada a ver. Você falou que se espelhou na sua irmã, cara. Tadinha, ela deve ter odiado isso. Não, acho que ela entendeu. Ela entendeu. As pessoas que criaram o negócio, ela entendeu. Ela viu, entendeu. Vocês brigavam muito quando eram pequenos? Ah, é porque é muito pertinho. Um ano de diferença. Aí eu acho que briga mais. Briga? É, porque é disputa, né? Acho que tem entre irmãos. E o teu irmão tem quantos anos de diferença? Meu irmão tem seis anos de diferença. Aí já deu uma... É, eu acho que já quando é muito próximo, assim. Eu vejo muitos irmãos gêmeos, assim, que têm muita dificuldade. Eu acho que é proximidade. Porque a gente cresce, a gente quer ser o único. A gente quer buscar a nossa identidade, assim. Então, o irmão, acho que é meio uma forma, eu acho, de você buscar a sua identidade. E aí eu li que você era bagunceira. Mas depois quando você começou a ter suas coisas, ter que viajar, morar sozinha, sei lá, agora você sabe muito bem da... É que eu sou muito... Eu não tenho problema de jogar as coisas fora, entendeu? Não é presa a coisas materiais. Não, então acho que eu vou... Já minha família é meio assim, né? Então fica essa contradição de guardar. Minha mãe tem tudo. Tenho dente, não sei o quê. Tenho sapato, tenho caderno, tenho lá, tenho ticket. E eu não. Então acho que isso é uma forma de ficar mais arrumado também, né? E ir jogando as coisas fora. Eu acho ótimo jogar coisa fora. Adoro jogar coisa fora. E com o teu relacionamento, como é que é? Tipo assim, pra se relacionar com alguém. É bom. Eu acho, eu acho. É bom, eu acho. Claro que tu vai ser achada. Pimenta tem que se gostar pra ter alguém gostar de tu. Ah, não. Mas é difícil você se relacionar com alguém? Não, não, eu namoro. Viver, conviver com a pessoa sempre ali e tal? Não, eu não tenho isso não. Eu sempre namorei, assim, sempre fui de namorar. Desde cedinho? É. E namoro sério? Sério, sério, sério. Super sério. É, eu tava lendo que você disse que não gostava de dizer essa coisa de ficar. Você gostava de se relacionar a sério, né? Só fiquei... Não, porque quando eu vou ficar com alguém, é alguém que realmente já me interessa, entendeu? E aí, naturalmente, já surge alguma coisa legal. Ficar com alguém porque eu nem sei quem é, aí eu acabo não me interessa. Me interessa. Fala agora um pouquinho das suas virtudes. Eu consigo dormir em qualquer lugar. Jura, Natália? Coisa boa. Qualquer lugar. Não precisa estar escuro, não precisa estar nada. Você dorme? Na gravação eu durmo, no meio, assim. Para um pouquinho, eu dormo e volto. E já vou gravar. Coisa boa. Eu acho que sou ótimo também. Fantástico. Você é uma pessoa sincera? Você tem isso ou... Ah, eu tento ser, mas às vezes acho que as pessoas nem querem tanto que você seja tão sincera, né? Eu sou demais. Não deviam perguntar para mim as coisas. Ficam chateadas. Ficam. Se gostou, gostou. Se você não gostou, fala. Não gostei. Ai, Xuxa. Ah, perguntou. Né? Eu falo. É, não, eu sou, mas assim... Às vezes falar com jeito, né? Você já falou para mim. Aí é a dica. Ai, já falou para alguém. Uma pessoa que falam para mim, Xuxa, quando você não gosta da coisa, não fala não gostei. Fala interessante. E aí, gostou? Interessante. O interessante meu já diz não. Aí, mas é mais delicado, né? É, interessante falar assim. Interessante. Fala para mim, por favor, o seu nome e a pergunta. Bom dia, meu nome é Rúbia. E eu queria perguntar para a Natália quais são os maiores desafios de ser atriz. Olha, claro que é descobrir o personagem, fazer com verdade. e você tentar colocar na sua boca o texto, né? Que não é o que você quer dizer, mas tentar falar aquilo com a maior sinceridade que você puder. Mas chorar, eu acho que é muito difícil. É o mais difícil que eu acho. Chorar, assim, é. Quando você tem que estar escrito no texto, assim. Acho que isso é um desafio. Fala um pouco de você, assim. Se, por exemplo, fosse uma pessoa que você... Você tivesse que falar de você mesmo. Quem é você? É, o que... As coisas que você gosta, as tuas manias, o que você não gosta, o lugar que você gosta de ir, se você gosta mais de calor ou de frio. Conta um pouco, assim. Faz meio que um raio-x teu para a gente. Bom, eu sou bem preguiçosa, adoro dormir. Adoro dormir. Muito. Para mim, acho que a maior pesadela é ter que acordar, é ter que trabalhar cedo. Pesadela é ter que acordar. É, pesadela é ter que acordar. Eu acordo quando o motorista chega na minha casa para me pegar para gravar. Eu boto uma roupa e vou. Durmo no carro, já tenho travesseiro no carro. E... Eu gosto muito dos meus amigos. Eu tenho muitos amigos de infância, tenho muitos amigos da escola. Então, isso acho que para mim é uma das coisas mais importantes, que a gente mantém uma amizade e é muito sincero, assim. Então, eu sinto... Eu, quando começo a gravar muito, quando eu entrei aqui na Globo, que eu fiquei muito tempo gravando, para mim foi muito duro, porque a vida deles ia acontecendo e a minha também, e a gente não conseguia trocar. Às vezes, eu não sabia mais da novidade. Não sabia mais. Isso foi muito duro, assim, ter essa distância. Por isso que eu gosto de morar ali, onde eu moro, perto deles. Porque se eu vier morar aqui perto, eu fico longe. É aí que afasta mais ainda. Eu fiquei sabendo também da tua paixão por música. E você, antigamente, você gostava até de nirvana, sempre gostou de rock e tal, de coisa assim. Mas a tua paixão é Beatles? Não, eu gosto muito de Beatles, mas não é paixão, não. Tá, então você não fala que é interessante, tá? O quê? Vou te dar um presente e você diz que você amou, tá bom? Você não pode falar que é interessante, tá bom? Não é nirvana. Mas eu tenho ouvido mais Beatles do que nem agora. Tá bom, mas você, por favor, não diga. Entra. Olha que lindo! Os Beatles pra você... Ó, pra você dormir em cima do Beatles e você agarrar um deles também. Não fala que é interessante. Não, eu amei, eu amei, eu amei, eu juro. Droga. Eu amei. Eu ia falar do PPM hoje, não era... Não foi legal. Foi legal. Nenhum presente ia cair bem hoje. Eu juro que eu amei, eu juro. Fui pra Liverpool esse ano fazer o tour dos Beatles. Foi sua mãe que deu a dica. Pronto, vai conversar com ela, tá? Vai conversar. Viu? Pronto. Mas eu juro que eu amei. Juro, juro, eu amo também. Adoro Beatles. Fazer o quê, né? A minha preferida. Natália, você quando terminar agora a novela, daqui uma semana terminando, o que você vai fazer? Eu penso em viajar, assim. Dá uma descansada. É. Eu acho que a viagem é uma coisa que é muito legal, que você... É legal, enfim, conhecer outros lugares e tal, mas é tão interessante que você parece que dá uma centrada, assim. Que acho que quando você tá aqui, fica muito disperso, fazia muita coisa, você acaba desfocando. Tua relação com a tua mãe, que eu não vi você falando aqui dela pra gente. Ela é ótima, ela errou a banda, mas ela é uma ótima. Que sacanagem. Nirvana, mãe. Eu adoro Beatles, que coisa horrível.